Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia Manjá e Caboclo Sete Cruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a ganhar um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir naquilo que você está buscando aqui na rede social. Te peço uma oportunidade e te convido a se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da família Devaneios. Sempre cabe mais um, é um coraçãozão de mãe e está tudo certo. Seja muito bem-vindo, não esquece, diante de mão já, você que já é da família Devaneios, já deixa o like, é super importante. Você que acabou de chegar, quiser dar um tempinho, ver quem eu sou, depois deixa o teu like ou o seu deslike, se não fizer sentido para você esse vídeo. Aqui embaixo, não mostra mais, e no primeiro comentário fixado tem as nossas redes sociais, o endereço do terreiro, os dias de gira, está tudo aqui embaixo. E se você não me segue ainda no Instagram, está fazendo errado, não pode. Segue o arroba Devaneios de Umbanda lá no Instagram, que tem muito conteúdo, muito bastidor, muita foto de gira, de macumba, de terreiro, está tudo lá. E é um caminho muito gostoso essa troca de experiência, esse bate-papo que a gente faz. Postei recentemente uma foto de uma reforminha que a gente está fazendo lá no terreiro, porque agora os trabalhos voltam todo ano, é uma constante a gente reformar um pouquinho a casa. Pois bem, vamos lá. Ontem eu falei sobre o Orixá de Frente Juntó e como é a atuação do Orixá de Frente Juntó na nossa vida. E hoje eu vou te falar sobre como no meu fundamento é determinado o Orixá de Frente Juntó na nossa caminhada. Eu lembro, tudo que eu falo aqui é baseado no meu fundamento, na minha vivência e na minha experiência pessoal de 41, 42 anos de Umbanda, nascida em um terreiro. Mas está tudo bem se a tua forma de pensar for outra, tiver outro fundamento, está tudo ok. Não é conflitante, pelo contrário, é harmônico e é legal que a gente tenha aquilo que a gente converge dentro da religião, que é o amor pela Umbanda. Então não se preocupa, tá bom? Fica tranquilo que não tem jeito certo e jeito errado, existem jeitos de fazer isso. Outra coisa, se por acaso o que eu falar aqui não é o jeito que o teu dirigente faz, fala, está tudo bem também. É ele que está certo, não sou eu, porque é dele que você é filho, não é meu. Então vamos lá. Como é que é no nosso fundamento a determinação do Orixá de Frente Juntó? E no nosso fundamento, essa determinação vem através do jogo de búzios, da revelação oracular do jogo de búzios. Mas Renato, umbanda tem búzio? Pronto, já vou ouvir um monte de crítica aqui embaixo. Tem e está tudo bem. É a mesma forma que é o jogo no canoblé? É claro que não, tem diversas adaptações para a religião de umbanda, mas sim, eu, Renato, fui iniciado no búzio em Ifá por pai Ronaldo Linares, que por sua vez foi iniciado em Ifá por Joãozinho da Goméia, um candomblécista muito famoso da primeira metade do século passado. Então, nós temos, e é inegável que a umbanda tem muitos vínculos com o canoblé, como ela tem muitos vínculos também com o espiritismo, com o cristianismo, e por aí vai, está tudo certo. Está bom? Está combinado? Não temos briga com relação a isso? Ótimo, fechado. Então, através do jogo de búzio, e são 16 oráculos, sendo esses oráculos 10 de orixás, Exu Pombagira e 4 de entidades que se manifestam através de nós e consagram esses búzios. Até posso fazer um vídeo depois sobre como se dá esse procedimento, porque não tem segredo algum com relação a isso. Então, através do jogo, do método oracular do búzio, é revelado o orixá de frente e juntó. Tem uma preparação prévia, é claro, um preceito, é importante que seja feito respeitado, um preceito, para que você esteja na sua vibração natural, para que neste momento possa haver a revelação do orixá de frente e juntó. Neste jogo, nós não revelamos, não é feita a revelação do orixá Ancestor. O orixá Ancestor é uma outra questão, tá? A gente pode até falar sobre isso, mas não é o foco desse vídeo aqui. Então, no jogo do búzio, é feito um preceito, é marcado o dia do jogo, você vai lá, a gente joga, é uma coisa super simples, super rápida, e é revelado o orixá de frente e juntó. Se você não sabe qual a função do orixá de frente e juntó, caiu aqui e não está só o que eu estou falando, descreve aqui, assim que vai acabar esse vídeo, né? O orixá de frente, ah, eu vou deixar o link aqui embaixo, fica mais fácil, pronto. E aí você vai para o link do orixá de frente e juntó e como é que funcionam eles na nossa vida. Pois bem, então, através do búzio, é revelado o orixá de frente, o orixá de juntó de todos os filhos. Ah, mas eu queria tanto ser filho de Ogum e Deobaloe. Por quê? Por que você queria ser filho de Ogum? Qual que é a diferença? Ah, mas eu sou tão devoto de Xangô e Deo Oxóssi. Qual o problema? Você vai deixar de ser devoto de Xangô por causa disso? Continua fazendo. Ah, mas eu tenho uma firmeza para Inhaçã, mas veio Iemanjá. Continua fazendo a firmeza para Inhaçã. Não tem problema nenhum. Veja, veja, às vezes o orixá de frente e juntó não é quem você gostaria, porque não é o que você precisa e muitas vezes não bate o que a gente quer daquilo que a gente precisa. E está tudo bem. Você não precisa mudar a sua vida porque você descobriu o orixá de frente e juntó. A sua vida continua exatamente a mesma. Então, continua fazendo suas preces, suas orações. Ah, mas será que Nanã vai ficar brava comigo que eu sou filha de Nanã, mas eu sou tão apegada com Oxum? Você acha que o orixá tem esse tipo de sentimento? Vai ficar magoado, triste, vai ficar de birra. Para, gente. Foca, foca. Continua tendo as tuas crenças, suas ações. Ah, mas eu sou filho de Oxóssi, mas eu rezo tanto para São Sebastião, rezo tanto para São Jorge. Continua. São Sebastião, continua. Qual o problema? O santo não tem nada a ver com o orixá. Santo, nada a ver com o orixá. Combinado? Se tiver dúvida sobre isso, me fala que a gente grava um vídeo. Aliás, eu tenho um vídeo muito antigo. É bom dar uma revisitada onde eu falo se eu posso rezar para algum e para São Jorge. Então, assim, não esquenta a sua cabeça se, por acaso, não saiu na revelação o orixá que você queria. A tua vida não vai mudar absolutamente nada. Busque compreender o orixá que se revelou naquele momento do jogo. Busque compreender como ele atua na sua vida. Busque perceber as características que, de repente, você tem e nem percebia que eram características pujantes naquele orixá. Comece a compreender e se abra. Lembra que nós somos uma religião adesiva, inclusiva, amparadora? Busque compreender como aquele orixá atua na sua caminhada. Isso é muito importante. Outras formas de revelação dos orixás. Depende do método de cada um. Mas tem terreiros, tem irmãos meus que fazem essa revelação através da própria entidade manifestada. Eu conheço casos que a entidade chefe do dirigente ela faz a revelação. Então, ela fala para o filho quando ingressa na casa que os orixás são esse e esse. Está tudo bem, eu nem questiono. Tem também, às vezes, o próprio médium no momento da caminhada dele. As entidades que eu acompanho, elas fazem a revelação. E se acontecer de a pessoa chegar lá no meu terreiro e falar o seguinte Olha, tá bom, mas eu fui lá em tal lugar e me falaram com o era filho de Oxóssia e Manjá. De verdade, eu acho muito legal essa questão. Você está satisfeito? É isso. Para você estar... Então, eu não vou mexer. Eu não vou passar por cima. Eu não vou querer alterar. A gente respeita o outro fundamento. Então, inclusive, no nosso curso sacerdotal a gente pergunta para os médiums. Você já sabe o orixá de frente junto? Ah, eu já sei. Quando o médium já sabe que vai fazer o curso sacerdotal conosco, eu nem jogo buzzi para esse filho. Porque já sabe, está ali, não vou discutir. Está tudo bem. Não precisa jogar buzzi para esse filho. Agora, ah, não, eu não sei e tal. Aí, tudo bem. A gente faz o jogo. Porque também tem alguns fundamentos que não se revelam o orixá de frente junto ao que não se importam com essa questão. E está tudo bem também. Então, a gente sempre respeita. Se a pessoa chegar no meu terreiro hoje e ingressar a nossa corrente, ah, eu já sei, já joguei, já me revelaram no terreiro que eu sou filho disso, disso. Beleza, a vida segue. Eu não vou precisar, esquece o que você passou, deixar para trás. Não, deixa a vida seguir. Vamos ser felizes. É isso que importa. Está certo? Então, esses eram os meus comentários através de... Meus comentários sobre como nós fazemos a revelação do orixá de frente junto ao Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilhe esses vídeos na sua rede social, se for permitido. Não esquece de deixar aquele like que é super importante para o nosso trabalho. Seguir a gente lá no Instagram. E é isso. Te vejo no próximo canal, no próximo vídeo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.